Durante a minha gestão como leitor, essa foi uma das grandes frustrações que eu tive porque eu não consegui esse objetivo de criar aquele curso de medicina naquela ocasião. Felizmente, essa questão, depois de, apesar de todos os esforços da Universidade Federal de São Carlos, o curso de medicina da Federal foi viabilizado somente recentemente, com um adicional que foi a instalação do Hospital Municipal, Hospital Municipal, portanto, com uma vantagem adicional do que a gente imaginava naquela época. Eu lamento não ver aqui um vereador, pelo menos, que naquela ocasião solicitou essa, fez essa solicitação para a Universidade, que hoje eu vejo, talvez tenha unidade de posição, eu já não defendo há tantos interesses do hospital, do curso de medicina, como defendeu naquela época. De qualquer forma, existe uma situação absolutamente insustentável hoje, por razões que nós vamos expor aqui, de maneira que nós não podemos, de forma nenhuma, posterar por um sendo viável o possível encaminhamento que algumas pessoas estão tentando oferecer a solução, que passa pela federalização, que passa pela manutenção e financiamento do Hospital Escolta. Quero dizer que não há ninguém na saúde, ou mesmo na Universidade, que seja contra a implantação de um ano na cidade. O que nós não aceitamos, não achamos que seja a melhor solução, é a utilização de um espaço que existe já programado, projetado para as ações do Hospital Escolta, seja agora utilizado por uma outra finalidade. Isso, na minha opinião, é uma ofensa às leis da aritmética, porque é como se 1 mais 1 para a cidade de São Paulo fosse igual a 1,5, não igual a 2, porque instalar o ano dentro do Hospital Escolta é diminuir as possibilidades de atendimento do hospital. Então, isso é uma aritmética que não tem sentido. 1 mais 1 para mim, 2, para todos nós. E não 1,5 é o que você pretende fazer agora. Quero dizer também que eu lamento muito o fato de autoridades da cidade não atentarem para as diversas possibilidades que existem de solução do problema. A solução do problema é absolutamente conhecimento de todo mundo e todo mundo sabe qual é o melhor caminho para a cidade de São Paulo. Lamento também todas as insinuações, lamento as inverdades que foram dito na imprensa ontem, que não correspondem à realidade e vocês terão a oportunidade de ver, através dos dados que o professor Sérgio vai apresentar, como algumas observações, a maioria delas, são, na verdade, um grande absurdo, pretende somente demigrir a situação dos salões à frente do transporte municipal. Jornal DBC Web 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 Jornal DBC Web